Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Antes de respirar e começar a falar realmente de furacão, eu preciso fazer meus mexentes, né? Porque aqui embaixo a gente tem na descrição dos vídeos nossos patrocinadores. Evolução Pisos, empresa lá de Ponta Grossa que atende no segmento de pisos. Então se você está reformando sua casa, se você quer mudar alguma coisa no ambiente, pode chegar junto. Evolução Pisos tem um serviço muito bom, tem um trabalho muito bom e eu tenho certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos com o que vocês vão ver nas redes sociais. Então sigam eles no Instagram, sigam eles no YouTube deles também. E tem o Wagner que é um profissional do meio imobiliário, então se você quiser algum tipo de negociação, quer algum tipo de avaliação do seu imóvel, pode entrar em contato aqui com o Wagner. Tem o celular, são parceiraços do canal e eu tenho certeza que você, que gosta do meu trabalho, vai ajudar eles também se inscrevendo nas redes sociais 2x2, beleza? Tamo junto, agora vamos falar de Atlético porque passou acho que um quarto do campeonato aí. A gente olha a tabela e a constatação que a gente tem é a seguinte, líder, né? Líder. Acho que se existia um pessimismo no começo da temporada, o Atlético quando começar a enfrentar adversários mais complicados nas principais competições vai sofrer porque não vinha fazendo jogos de tanta dominância num primeiro momento de Copa do Brasil, num primeiro momento de Sul-Americana e eu acho que afasta um pouquinho essa desconfiança e mostra que chegou até onde chegou com muita justiça, com muitos méritos. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar alguns números, mas eu acho que essa liderança e essa liderança muito justa não começa agora. Acho que essa liderança tem alguns pontos desde a temporada passada que são muito importantes. Ponto de número 1. Chegada do Paulo Autori. A partir do momento que se entende que o clube estava bagunçado, o clube estava com problema interno, jogadores não se entendendo com comissão técnica e tudo mais, a chegada do Autori foi muito importante para acertar a casa e começar a reagir dentro de campo a partir de uma reação que aconteceu fora dele. Se você ver um clube organizado, você provavelmente entende que as coisas nos bastidores estão funcionando muito bem. E o Autori foi um cara que chegou e deu um jeito nos bastidores do Atlético, então acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto muito importante para essa liderança. Consolidação de vários jogadores. A partir do momento que o Autori chega e melhora a equipe, vários jogadores vão subindo o nível. Carlos Eduardo, o Canezinho, o Christian, o Abner, o próprio Nicão, sabe? Na defesa, Pedro Henrique, Thiago Heleno, a defesa foi muito potencializada. Uma defesa que dá uma sustentação muito grande começou na temporada passada. Quando o Atlético entendeu que era a partir da defesa que ele ia conseguir reagir no campeonato. E realmente foi. E realmente foi. E merece ser exaltado. Então, ver o crescimento desses jogadores dá uma sustentação maior para o elenco dessa temporada. Porque antes a gente poderia olhar, puta velho, nossos zagueiros são Thiago Heleno, Pedro Henrique e Zeivaldo. A gente ia falar, a gente precisa contratar urgentemente. Hoje a gente fala, que bom. Que bom que são esses zagueiros. Eu não poderia estar melhor servido. Aí beleza, outro ponto importante, a escolha é pelo Antônio. Vocês sabem quanto eu bati o pé aqui para defender o Antônio Oliveira. Porque realmente é muito legal o trabalho que ele vem sendo feito. E eu acho que nenhum treinador brasileiro teria capacidade de fazer esse trabalho. Nenhum treinador que o Atlético pode pagar. Porque é um trabalho muito certinho, cara. Muito certinho. Foi o que eu falei. Tem poucos clubes no futebol que eu conheço que vem fazendo uma temporada com tanta coisa certa dentro de campo como o Antônio. É muita coisa boa. Muita coisa boa. Outro ponto importante, o acerto nas contratações. Independente de qualquer coisa, a oportunidade que foi dada para o Marcinho, o dinheiro pago pelo Babi. Mais tarde agora, o dinheiro pago pelo Teranjo. Sabe? Então no final das contas, não é à toa. O Atlético não chegou aí à toa. O que era estranho era ver o Atlético na zona de rebaixamento. Brigando nas últimas posições com estatísticas horrorosas. Um clube organizado, um clube que tem o projeto esportivo que o Atlético tem, tem que frequentar a parte de cima da tabela, sim. E olhando esse time, é o que eu falei já no vídeo de mais cedo. Eu não sei quem vai conseguir tirar o Atlético da parte de cima da tabela. Não sei. Porque o mercado pode chegar aí, levar 3, 4 jogadores, lesões podem aparecer. Mas a gente tem um goleiro de nível de seleção brasileira. Dois laterais que podem se jogar de maneira mais aguda, mas também podem construir muito bem. E potencializam outros jogadores. O Atlético tem isso. Zagueiro potencializa zagueiro. O lateral potencializa ponta e potencializa volante. Volante potencializa zagueiro e potencializa meia. É um time muito unido. É um time que joga muito por um bem coletivo. E naturalmente os destaques individuais aparecem. E os laterais são peças fundamentais. Porque eles mostram versatilidade. Mostram repertório. Como eu falei, podem ser agudos. Podem estar lá na frente. Mas podem ajudar atrás também. E quando eu falo ajudar atrás, não é ser defensivo. Ajudar atrás é dar uma sustentação na construção. Aí você tem a zaga firme que tem. Que muda nome, mas continua com a mesma postura. Jogadores crescendo. Uma parada que me emociona muito é ver a evolução dos jogadores. Eu acho que a gente pode citar no mínimo uns 10 que vem crescendo absurdo desde a última temporada. Zé, Pedro, Abner, o próprio Marcinho agora, Richard, Christian. Todos os jogadores que vêm evoluindo muito. A disputa pelos volantes. Se fala que o Atlético não tem volante, cara. O Atlético tem Eric, Cittadini, Richard e Christian. Olha a facilidade que se tem de ter um jogador de mais pegada. E também jogadores que saem mais. Inclusive é até injusto limitar o Richard a ser um jogador de mais pegada só. Jogador que constrói. Jogador que aparece como elemento surpresa. Jogador que dá uma fluidez. Está no campo todo. Se for pegar o mapa de ação do Richard, ele está no campo todo. O mapa de ação do Richard é lá e picanteia, assim. É assustador. Aí você tem um Terans, que é um nome que chega e dá uma resposta absurda do jeito que vem dando. Num nível altíssimo. Altíssimo. De um lado Vitinho, do outro lado Nicão. Criatividade do Nicão, toda a representatividade do Nicão. Porque o time de futebol não é só desempenho, é o que ele representa, a historinha que ele conta ali. E o Nicão conta muita história. Conta momentos de baixa, mas conta momentos de muita alta também. O Vitinho de um amadurecimento gigantesco, mudando o rótulo do jogador que ele é. O Babi, um cara, como eu falei, o Atlético acertou muito nas contratações. E o Babi é um cara que eleva a posição. Que dá o significado ao conceito de reforço. O Atlético se reforçou indo atrás do Babi. O Atlético se reforçou indo atrás do Marcinho. O Atlético se reforçou indo atrás do Terans. E os próximos jogadores que chegarem no clube tem que ser reforços. E reforçar não é pagar uma fortuna. Reforçar é pagar certo. É 10 milhões no Abner, é 12 no Babi, 7 no Terans. E a partir daí vai montando um time muito equilibrado. Tem uma comissão técnica que mostra conhecer o grupo e faz um trabalho maravilhoso. Entendendo não só o do seu grupo, mas as estratégias também que o campeonato perde. Eu separei até alguns números aqui pra mostrar que não é só uma questão de percepção. São fatos. O Atlético é o primeiro em pontos, 19 pontos. O Atlético é o primeiro em aproveitamento, 79%, 80% de aproveitamento. O Atlético é o primeiro em toques pra marcar gol. O Atlético precisa tocar a bola 290 vezes pra marcar gol. O Atlético é o primeiro em chutes pra marcar gol, 5 chutes só. O Atlético é o primeiro em finalizações pra sofrer gol, 14 finalizações. Segundo melhor ataque, terceiro melhor defesa, melhor saldo e 15º em posse de bola. Então se você tá preocupado porque o Atlético não tem a bola, não fica não. Não fica não. O Atlético tá correspondendo em outros quesitos mais importantes. A bola é estatística de vaidade. Ah, se o Atlético recua no final, ele recua porque é o que ele consegue fazer. E cada vez mais eu olho pra esse campeonato brasileiro e vejo ele com a cara do furacão. Vejo, puta... Sei, mamãe. Eu não quero me iludir, eu não quero iludir o torcedor. Eu agradeço muito o apoio que cada um de vocês me dá. Muito obrigado. De verdade. Do fundo do meu coração. E, cara... Tem muita coisa pra acontecer ainda nesse campeonato brasileiro, mas... A liderança nesse momento é super justa. Seria injusto eu chegar aqui e falar qualquer coisa diferente disso. Seria injusto eu chegar aqui e falar qualquer coisa diferente disso. Mas é isso. É um processo. Foi uma construção. Que começou no meio do ano passado. No meio do brasileiro passado. Também no jogo contra o Fortaleza. Acho que aquele jogo contra o Fortaleza, o gol do Kaiser, foi muito simbólico. E ela vem evoluindo. Ela vem melhorando. Ela vem se mostrando realmente muito condizente com a realidade. Beleza, meu povo? Tamo junto, anães. E vamos secar muito dessa rodada. Valeu?